O que nós vamos pedir ao Pedro, que foi à semelhança daquilo que aconteceu na Quarta de Fara, é que o Pedro fala um bocadinho sobre si e sobre a sua relação com a música, com o piano, quando é que começaste a estudar, por exemplo, e se o Pedro tem algum... se é especial para ti de alguma maneira, como é que tu te relacionas com ele? O meu pai apetou numa escola de música, eu não queria ir para lá, só que foi mais ou menos obrigado, mas gostei, comecei por gostar, e posso dizer que comecei a tocar bastante bem. Eu vi que foi transferido para a minha escola de música do país, que é o MSN, que é a MCN, Escola de Música de Conferência Nacional. Pode ser que a minha relação com o piano melhorou, chegou um ponto em que era a coisa que eu mais gostava de fazer na vida, depois desceu um bocado, pronto, e espero que volte a subir. Eu toco sobretudo música clássica, gostava de tocar o estilo de música, só que eu não aprendi. É preciso mais tudo. Para ser um bom pianista é preciso, precisar mais de tantas horas por dia, nunca parar, ter o ritmo regular, mais ou menos cinco horas por dia, para ser um pianista assim razoável. Pronto, acho que é isso. E queres tocar agora as tuas peças? Sim, eu vou tocar duas músicas de barro, é um computador barroco. Eu vou tocar, mas eu vou tocar aqui, É? 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 Amém. Amém. Pela parte técnica, pelas notas, e depois faz a interpretação, como é que tu faz? Vejo a primeira música toda, à primeira vista, e depois começo compasso por compasso. É uma espécie de sistema de estudo. Eu acho que a Maria clássica é a música que oferece menos limitações, apesar de estar muito escrita. Primeiro temos toda a liberdade para interpretar e para tirar as nossas conclusões dela. E depois, dependendo dos compositores, melhores ou piores, há certos compositores que conseguem falar pela música. Se conseguir entender a música clássica, é uma música muito mais crua do que qualquer música com letra. É uma música que fala, e que não fala, é uma música que te faz sentir os sentimentos do compositor. E com isso podes expandir e tirar as conclusões e tocar essa música da maneira que tu quiseres. É essa parte. Então sentes que estás a dizer que a música clássica não tem, ou aliás, não tem essas barreiras, tem uma grande liberdade? Tu sentes que na música pop, na música atual, a música que nós ouvimos todos os dias, Sentes que essa música também tem algumas barreiras, não só no tempo de tocar, mas que é uma música muito seccionada para um tipo de população, que neste caso é as massas, numa música feita sempre da mesma forma, como um referão, um pré-referão, um x número de versos, não sei. Sentes isso na música pop? Posso dizer que sim. Porque as notadoras compostas da mesma maneira, assim. As notadoras compostas da mesma maneira. Mas cada música é feita para as pessoas que a querem ouvir, não é? Eu acho que também gosto de música pop, também gosto de jazz não, mas... A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Aplausos